Bem, em continuidade ao nosso sistema, estamos trabalhando aqui no nosso manter usuários, manter clientes, então conseguimos alistar todos os clientes cadastrados em nosso sistema. Então o objetivo nosso é agora editar cada um deles, então da forma que nós terminamos, se eu clicar aqui no link, vai aparecer para mim o erro 405, o que significa que não foi implementado ainda. Lembrando que o nosso objetivo é listar o referido usuário, então eu tenho aqui já um sistema, o meu dev já está programado, esta parte, então se eu clico em editar, eu vou abrir o usuário correspondente, então usuário 6. e mudar apenas algumas informações, como por exemplo, deixar inativo e alterar o meu endereço, certo? Observe aqui os campos que eu não posso alterar, eu deixei aí como dizer, vou desabilitar. Então para tal, vamos voltar aqui o nosso VS Code, vou abrir aqui o meu usuário Down, ok? E vou fazer o método para poder listar as minhas informações na tela. Então lembrando que você pode, muito bem, já avançando nos seus casos de uso. Então você deve ter uma série de atores, casos de uso, você pode estar criando os seus métodos do Down para poder recuperar informações, para poder cadastrar, para poder atualizar, fique à vontade, certo? Colocar o nome que você achar melhor, que vá fazer aquela determinada função. Então nesse caso eu vou ler também um usuário específico. Então eu posso até utilizar esse método como parâmetro. Então eu vou copiá-lo, vou fazer uma leitura, vou pular aqui embaixo. Nesse caso eu vou ler um usuário pelo ID. Então eu vou colocar idUserID. Esse método ele vai receber também um usuário. E eu vou pular aqui um SELECT, já está pronto. Só alterar aqui, vou colocar SELECT com o usuário. Código em DELANE com o usuário ou igual a minha interrogação, ok? Abra a conexão, senão vai mudar. Normal. Agora eu vou criar aqui o meu BIDEN VALUY. Então nesse caso é STMT. Vou trazer aqui o meu BIDEN VALUY. Buscando a informação do BIDEN VALUY. Pegando o BIDEN VALUY. Código em DELANE com o BIDEN VALUY. Depois posso executar. Aqui não muda nada. Aqui permanece a mesma coisa. Retorno RESULT. Retorno VASIO. Ok? Então aqui está certinho. Agora eu vou abrir o meu CONTROLLER. Também vou criar um método correspondente. Então em USER. Lá abaixo eu vou copiar isso aqui. Quando você trabalha com padrão fica bem mais fácil. Você sabe exatamente como alterar e vai reaproveitando os códigos. Isso que é bom ter um padrão de projeto. Agora em USER. Nesse caso ele vai receber aqui a data. Ok? Eu quero que você verificar. Lista um determinado usuário. Com um código. Eu vou comentar aqui a princípio. Só vou dar um guard up em data. Para verificar se está chegando a informação. Antes de continuar. Então a gente vai debugando aí. Vamos lá então. Certinho. Então pode zoar em igual a 2. Vou pegar esse último aqui. Pode zoar em igual a 6. Está funcionando aí perfeitamente até o momento. Então a ideia aqui é estar buscando no banco de dados. Então o usuário. Usuário em igual a 1. Vou setar. Vou setar. Ou data. Code usuário. Código usuário. Vou setar. Ou data. presta atenção de onde está chegando esse código, chega para mim essa variável qual usuário, que foi a mesma que eu escolhi colocar na minha rota nesse momento está percebendo quais são os nossos padrões, tá bom? então já está entendendo perfeitamente, da forma que foi feita aqui então setei, clide meu usuário dao, não mudo aqui e aqui eu vou chamar qual o método id, passando como parâmetro meu meu objeto inteiro, que é o meu usuário certo? então a partir desse momento ele vai retornar para mim um determinado resultado aí eu guardo em data chama a minha to view template usuário agora passando a minha informação que vem do banco certo? então lá em usuário agora eu já tenho o formulário pronto então admin usuário eu tenho a variável data tem o meu form aqui, só vou dar um guard up aqui e de fato verificar se está tudo ok para tal tem que abrir o PHP então não pode esquecer que eu estou na minha view então sempre abro o PHP vou dar um guard up na variável eu vou dar um guard up na variável e aí está tudo ok antes de continuar então só atualizar aqui está o meu formulário em branco certo? e a informação que eu devo estar colocando nos meus campos então até aqui está ok também então vamos lá o data está ok, posso apagar bem, agora o status a primeira informação como que eu vou fazer isso? aqui eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que fazer um teste verificando de fato se o usuário está ativo ou inativo então se está ativo eu devo abrir o meu template já escolhido aqui o ativo ok? se for inativo ele deve abrir já escolhido o inativo então para fazer isso eu preciso trabalhar com uma lógica aqui no meu template é o seguinte então vamos abrir aqui o PHP então tem que fazer um condicional aqui condicional composto então deixa eu copiar aqui deixa eu ver vamos ver o que a gente consegue então no primeiro então eu posso colocar então testando if está de zero porque está vindo apenas um usuário eu fiz um select com o error do código então vem para mim apenas um usuário então eu tenho certeza que esse select vai me trazer apenas um então primeira posição do meu away zero certo? e aqui eu posso estar pegando aqui o code status agora está na minha tabela usuário se for igual ativo então eu vou fazer o que? eu vou copiar esse código essa div inteirinha esse conjunto eu vou colar aqui nesse caso o que eu devo fazer? o valor igual a A certo? e eu vou colocar como checado então como cheque então se for igual ativo o meu status o valor A tem que estar checado e eu também tenho aqui o status inativo o valor A tem que ficar normal ok? esse é o primeiro teste caso contrário a gente tem que fazer o seguinte então else agora eu vou ter esse código aqui só que agora é o contrário então o checado agora vai ser o I valor inativo eu já tinha pré-preenchido aqui com os valores do meu Radium então é só você também colocar aqui os valores tá Value V A V A certinho tá bem? no final eu termino aqui o meu Endif vamos testar e verificar se tá isso mesmo atualizando então ativo porque o usuário 6 está ativo no meu sistema ok? como eu tô com o botão aberto aqui eu vou pegar e vou mudar aqui status do usuário 6 e ele ficar aqui de fato tá funcionando então o usuário 6 é Maria vou editar Maria vou colocar inativo e salvei a Maria volto aqui atualizo certinho tá funcionando agora vamos para o e-mail então no meu valor eu vou abrir aqui o meu PHP referente a exibir dados tudo bem? então você pode trabalhar com essa síntese menor a interrogação igual que é uma forma de mostrar então ao invés de usar o PHP tradicional eu posso trabalhar dessa forma tudo bem? então no meu e-mail eu vou usar o data posição 0 da forma que você salvou na tua tabela então e-mail underline usuário propriedade name pode esquecer que isso aqui eu vou precisar depois para submeter os dados aí está como é o último até facultativo colocar ponto e vírgula porque como é o último código certo? não precisa nem colocar ponto e vírgula atualizando Maria dentro do banco de dados aí você faz isso para todos os campos da sua tabela ok? o nome usuário pode até copiar para agilizar copicola nome usuário então o nome vai e vai conferindo depois eu tenho aqui o meu CEP no meu caso aqui está AND 7 usuários se eu não me engano na minha tabela isso mesmo a minha cidade observe que nós temos aqui também algumas propriedades no campo por exemplo o handling também eu tenho aqui meu e-mail eu tenho que colocar essa informação como não habilitado certo? então para tal eu vou usar aqui o disable eu estou pensando melhor aqui o seguinte que eu não posso editar um e-mail do meu usuário então não tenho permissão mesmo sendo editado eu não posso mudar certo? então eu tenho que colocar como desabilitado aqui então no meu e-mail eu estava procurando pensei que já tinha feito não fiz é só você colocar aqui no final disable para aquelas informações que não podem ser editadas certo? então eu não vou fazer isso com o meu e-mail também vou fazer a mesma coisa com o meu nome usuário desabilitado e fica cinza certo? então está meio branquinho aqui e fica cinza evitando que o usuário edite essas informações tá bom? o CEP é a mesma coisa desculpa a cidade o estado e a rua é a mesma coisa então aqui é o seguinte eu posso fazer apenas mudar o CEP porque é automático então por exemplo ele vai mudar para mim automaticamente aqui tudo bem? o CEP como vem do banco então ele já vem cadastrado depois você pode alterar então aqui tem a cidade estado é a mesma coisa aqui então eu tenho aqui o ent o f usuário eu posso aqui no caso colocar handling qual a diferença entre disable e handle ambos ficam desabilitados só que o disable quando eu coloco dessa forma quando eu submeto o formulário meu PHP não consegue reconhecer essa informação como eu não vou alterar mesmo meu nome do usuário nem meu e-mail posso manter o disable porque são valores que não serão alterados mesmo no meu banco de dados pelo meu administrador ok? agora no caso esse handling eu coloquei também está desabilitado para o meu usuário mas não para o meu PHP então meu PHP consegue enxergar esse campo do tipo handling essa é a diferença tudo bem? estou recapturando então o disable é desabilitado tanto para o usuário quanto para o meu back para o meu PHP e o handling ele é desabilitado apenas para o meu usuário ele não consegue mexer nesse campo certo? então eu coloquei desabilitado pelo meu usuário porque é automático então quando ele escolhe aqui o CEP ele busca automaticamente aí esse CEP uma API externa e cadastra para mim então eu não posso que mudar a meu bel prazer tudo bem? então a rua o número sim ele pode mudar como ele quer conforme a necessidade o comprimento também e o bairro também ele não pode mudar certo? então tem essa lógica aí em cima é a rua vou trazer aqui o nome do end rua usuário o número lembrando que as informações estão no meu banco de dados ele fica aí no seu certinho como é que você vai trabalhar essas informações tá bom? complemento 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 Complemento, complemento. Eu acho que é NUM que está reclamando. Como eu não estou aqui com o banco aberto, então estou tentando lembrar de cabeça, certo? Mas tudo bem. Então aqui é Compre e aqui é NUM. E o bairro... E aí está. Certo? Então deixa eu mudar no banco e verificar que de fato está sendo alterado. Aqui ainda não dá que nós não fizemos nesse sistema. Agora no outro já está pronto. Então vamos pegar aqui a Maria Tereza. Onde está? Vou clicar em ativo. Vou mudar o endereço dela. Certo? Vamos mudar aqui. Número... Vou progresso. 598. Casa. 2. Salvei. Volto aqui. Nós não fizemos aqui ainda o link para poder voltar para o banco. Usuários. Então vamos voltar aqui. Vou fazer o link Usuários para voltar aqui, certo? Tereza. Ativo. Listando certinho aqui as informações. Então na próxima aula a gente vai submeter as informações, tá bom? Para poder alterar no banco de dados. Então por enquanto está ok o nosso sistema. Então até o próximo... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.